Olá, super estudante! Aqui é o professor Rubens Sampaio, do método comoestudar.com.br. Eu ainda estou trabalhando com vocês em alguns vídeos de forma intercalada sobre a questão dos estudantes de sucesso do SSS, aquele estudo feito na Austrália, cujos pesquisadores analisaram o comportamento e o método e as táticas, as estratégias, as técnicas de estudo de 400 jovens que estavam encerrando o que nós chamamos aqui de ensino médio. E esses estudantes fizeram 98, 99, 100 pontos. Uma coisa que se percebeu é que esses estudantes tinham como metas resultados. Um erro muito comum do estudante brasileiro é colocar como meta hoje eu vou estudar 2 horas, hoje eu vou estudar 3 horas, hoje eu vou estudar 4 horas. Uma vez eu ouvi um sujeito falando assim, eu estudo todo dia 16 horas por dia, minha meta é estudar 16 horas por dia. Eu entendo que isso é um erro. Minha meta não é estudar 16 horas por dia, minha meta não é estudar 8 horas por dia. Eu acho que estudar mais do que 8 horas por dia também é um erro, porque você vai se cansar e não vai aprender. Então, a meta que você tem que estabelecer pra você é uma meta de resultado, é o que eu quero aprender hoje. Isso não significa que você não precisa ter um horário, absolutamente. Você precisa ter um horário, você precisa ter períodos de estudos, períodos de estudos de 60 minutos, 90 minutos, 2 horas. É bom que você tenha um horário que dê pra você uma estimativa de quanto tempo você vai estudar hoje. Hoje eu vou estudar 4 horas, hoje eu vou estudar 5 horas, hoje eu vou estudar 6 horas, hoje eu vou estudar 15 minutos, que é o único tempo que eu tenho, tá bom? Mas isso é o que você vai fazer. Agora, a sua meta é aprender. A sua meta não é só cumprir o horário. Cumprir o horário não adianta, tá? Pode ser que você fique lá. Pode ser que você fique lá estudando 6 horas e não aprenda nada. Então, você bateu a meta? Bateu a meta. Se a sua meta é estudar 6 horas, você bateu a meta. Estudar 6 horas. Mas aprendeu? Não sei. Então, a sua meta tem que ser aprender. Aprender o quê? Isso é o que você vai estabelecer como meta. Bom, hoje eu tenho 4 horas pra estudar. Eu vou estudar o quê? Vou estudar português e direito constitucional. Eu vou estudar matemática e contabilidade. Muito bem. Hoje eu tenho que aprender, em matemática, a minha meta hoje é aprender equações do segundo grau. A minha meta é aprender trigonometria. A minha meta é aprender esse trecho, essa parte, esse capítulo da trigonometria. Ou então, direito constitucional. A minha meta hoje em direito constitucional é estudar e aprender pelo menos 10 direitos fundamentais elencados no artigo 5º da Constituição Federal. Percebem? Então, você tem que colocar pra você metas de aprendizagem. Mais do que metas quantitativas, você precisa de metas qualitativas. Eu já ouvi algumas pessoas falando assim, ah, eu leio um livro por semana. Bom, mas e aí? Você aprendeu o que você tinha que ler? Você só quis cumprir a meta de ler um livro por semana? Ou você aprendeu, você se enriqueceu com aquilo que você leu? De repente, é melhor você ler um livro por mês. É melhor você ler um livro por mês bem lido do que simplesmente enfiar na cabeça que você tem que ler um livro por semana. Ou dois, três livros por semana. Ler por ler não adianta. Você tem que aprender. Então, as metas que você colocar para si mesmo, elas precisam ser metas de aprendizagem. Não significa que você não deva cumprir o seu horário. Você deve cumprir o seu horário. O seu horário é um instrumento que vai te ajudar a aprender melhor. Então, o seu horário, o seu cronograma, cumprimento dos seus períodos de estudo, isso você deve fazer. Mas isso é um meio pra você alcançar a sua meta de aprendizagem. O que você não pode fazer é tornar o meio o seu fim, tornar o meio a sua meta. Então, a ideia aqui é simplesmente essa. Não confunda a sua meta de aprendizagem com os seus períodos de estudo, com os seus horários de estudo, com o seu cronograma de estudo, ok? O cronograma, seu calendário de estudo, seu cronograma de estudo, seus horários de estudo, seus períodos de estudo, que são aqueles momentos nos quais você está estudando mesmo pra valer, isso aí é um instrumento, é um meio pra você atingir a sua meta, que tem que ser uma meta de aprendizagem. Então, não adianta se sufocar pelo tempo. A ideia é que você consiga aprender. Isso é o que é mais importante, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, dá um clique no joinha, compartilha com seus amigos, e não esqueça de baixar o e-book Como Estudar aí embaixo, no link na descrição, tá bom? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você tem um link para fazer o download no e-book. Na verdade, você vai se cadastrar, você vai simplesmente colocar o seu e-mail, depois que você colocar o seu e-mail, você vai receber um link pra fazer o download do e-book, e a partir daí, você vai começar a receber parte do material do Método Como Estudar, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube e aperte o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos publicados no YouTube. Compartilhe no Facebook. Curta a nossa fanpage do Facebook e clique em Seguir e Ver Primeiro. Assim, você receberá em primeira mão todas as nossas publicações. E, além disso, se você quiser receber o meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp, envie a mensagem Eu Quero Receber para o número 12-98305-5500 E se você ainda não tem o meu e-book Como Estudar, entre no site comoestudar.com.br coloque o seu e-mail e baixe o e-book Como Estudar gratuitamente. A partir daí, você passará a receber semanalmente os meus conteúdos sobre o Método Como Estudar. e a receber semanalmente